João Gonçalves Filho é tão apaixonado pelo esporte que destacou-se em três modalidades, natação, polo aquático e judô. João é de Rio Claro, São Paulo, onde começa a nadar aos 12 anos no ginásio Köl. Em três anos, torna-se campeão brasileiro nos 800 e 1500 metros. E no ano seguinte, em 1951, é prata no revezamento 4x200 no Panamericano de Buenos Aires. Participa dos Jogos Olímpicos de Helsinki em 1952 e na volta passa a treinar no Fluminense, onde conhece duas grandes paixões de sua vida, o polo aquático e sua esposa, Vilma de Almeida Gonçalves, atleta de saltos ornamentais com quem tem quatro filhas. Em 1960, muda-se para São Paulo e começa a dedicar-se a um terceiro esporte, o judô, que treina no Esporte Clube Pinheiros, onde até hoje, no mesmo clube, é técnico da modalidade. Oito anos mais tarde, além de representar o Brasil no polo aquático, ele vive uma honra máxima. É escolhido o porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 1968 na cidade do México. João Gonçalves foi 27 vezes campeão sul-americano. Ganhou quatro medalhas pan-americanas e participou de seis Jogos Olímpicos, cinco como atleta e um como técnico. Isso mesmo, seis Jogos Olímpicos, o que representa 24 anos de sua vida dedicados ao movimento olímpico brasileiro. Por tudo isso, por sua paixão pelo esporte, por sua conduta ética, por constituir-se um exemplo de atleta e cidadão, ele é o vencedor do Prêmio Adhemar Ferreira da Silva de 2002. Uma homenagem do COBE aos grandes ícones do esporte nacional. Um agradecimento a João Gonçalves Filho.